Ais que seu gato é apaixonado por você. Primeiro, seguir você pela casa. Se seu gato age como sua sombra, indo atrás de você a todo momento, é um sinal que ele gosta de sua companhia e quer estar sempre ao seu lado. O próximo é o ronronar. Quando seu gato ronrona ao seu lado, é como se ele estivesse te dando um abraço sonoro. Ele está muito feliz por estar perto de você. É um momento de pura conexão e entendimento. Isso é um presente precioso que só esses felinos maravilhosos podem oferecer. Outra coisa são os contatos visuais. O contato visual prolongado pode indicar confiança e apego. Se o seu gato olha nos seus olhos enquanto está perto de você, é um sinal de carinho e afeto. E para finalizar, os miados suaves. Os miados baixos e suaves são uma forma do seu gato conversar com você. Ele está expressando contentamento e carinho. Comente um coração se você ama seu gato.